Muito bom dia, hoje é dia 23 de outubro de 2022 e a gente está começando o nosso 15º encontro do Clube do Desenho e nós vamos hoje tratar do reino da água, nós vamos começar a abrir esse caminho para dentro da água, suas manifestações, suas características e como é que a gente pode representar. Severa, tudo bom, querida? Muito bom, então eu vou levar vocês lá para o PowerPoint, tá bom? E depois a gente vai trabalhar, vamos primeiro ganhar um pouquinho de consciência do que é esse reino da água. Acho que está chegando, chegou para você, né? Eu queria lembrar que a gente teve um mergulho dentro da perspectiva no nosso quinto encontro, a gente vai retomar um pouquinho isso, a perspectiva ela sempre está, na verdade, sim, perto, próxima, porque sem ela a gente não consegue representar aquilo que a gente está querendo mostrar, mas aqui a gente vai ter que relembrar alguns aspectos, porque vai ser bem importante para nós, tá bom? Então quem quiser depois rever o encontro 5 para lembrar, pode ser interessante, mas a gente vai dar uma passadinha no que é importante aqui para nós, para esse encontro de hoje, tá? Então aqui, lá na aula 5, eu falei de todos esses aspectos. Aqui eu vou retomar alguns. Então, isso é sempre na nossa folha bidimensional, o que está embaixo é perto e o que está em cima é longe. Mesmo que eu não faça mais nada em termos de caracterização, de perspectiva, o fato de eu colocar embaixo na folha já me dá a indicação que isso está mais perto e o que está em cima está mais longe. Então, vocês podem ver que aqui nada mudou em termos de tamanho, né? Não tem, se fosse uma perspectiva mais clássica, esse barquinho aqui, ele teria que estar bem menorzinho, teria um outro jeito de representar essa água aqui na frente. Então, o primeiro aspecto é esse. Então, aqui, o que está embaixo é perto, o que está em cima é longe. Nós vamos agora aplicar, deixa eu só completar esse pensamento, nós vamos rever isso aqui para aplicar na questão da água, tá? Então, eu vou trazer um exemplo do que foi que a gente viu na aula 5 e trazer para perto do que é o assunto agora da água. Então, posição na folha é o primeiro aspecto. O outro, a outra questão é a questão do tamanho e dos detalhes. Então, tudo que está, olha, a gente já falou, embaixo é perto. Então, embaixo também vai ser maior e o que está em cima vai ser menor, porque isso me ajuda na caracterização dessa ilusão do espaço, da perspectiva. Então, olha só, aqui na frente, maior, conforme vai indo para trás, tudo vai ficando menor. Aqui o castelo é maior, porque ele está um pouquinho mais embaixo da folha e esse um pouquinho menor, porque está mais em cima. Essas montanhas são pequenas em relação ao tamanho do castelo, porque está mostrando, quanto mais para cima eu vou, menor vai ficando, mais longe que eu estou representando. Então, aqui com a água, a gente vai ver a mesma coisa. Aqui eu tenho manifestações e formas que, quando está aqui embaixo, perto de mim, é maior e depois essa forma, ela vai ficando menorzinho. Esse é algo que a gente vai precisar usar para poder representar. E aqui a questão dos detalhes, do detalhamento. Tudo que eu tenho aqui na frente é mais detalhado. Eu enxergo cada raminho, tamanho da grama ou da árvore. E conforme eu vou chegando lá para longe, eu já não enxergo mais esses detalhes. Então, isso que está bem no horizonte, vocês podem ver. Já não enxergo bem cada folhinha ou cada haste de grama. Então, tamanho e detalhamento. Isso vai ser importante. Depois, outra coisa que vai ajudar demais quando a gente for representar a água, é a questão da distância entre os objetos. Então, conforme a gente está subindo na folha, indo mais para longe, o espaço entre os objetos vai diminuir. Se eu tenho algo que está tudo de frente para a minha distância entre os objetos, não diminui. Está tudo aqui num primeiro plano, num único plano. Então, as distâncias são iguais. Quando eu quero dar a sensação de profundidade, então, conforme eu vou subindo na folha, o espaço entre os objetos vai diminuir. Aqui dá para ver direitinho, para mostrar a sensação de perspectiva nessa paisagem. Só usando essa questão do encurtamento entre os espaços, já me ajuda a perceber que essas árvores estão indo lá para o fundo. E aqui vai ser a mesma coisa. Isso é importantíssimo quando a gente for representar a água. Aqui vocês estão vendo que tem essas formas ondulares, que são maiores na frente, mas a distância entre o primeiro e o segundo é maior. E conforme eu vou indo lá para trás, essa distância vai ficando menorzinha. Eu já não consigo perceber tanto a diferenciação entre o que é que está no primeiro e segundo plano e depois tudo fica muito, muito próximo. Então, isso vai ser uma ajuda bem importante. Outro que a gente já viu e que também é fundamental, então, vocês veem, a perspectiva é um conjunto de qualidades. Não dá para a gente pensar na perspectiva como só um aspecto. A gente tem que tratar tudo isso junto. Então, o que está na frente é mais intenso e o que está atrás é mais leve, é mais suave. Isso também ajuda na sensação de perspectiva. Aqui essa perspectiva tem o nome de aérea, perspectiva aérea. Então, quando a gente for tratar a água, a gente também pode usar esse recurso. Isso pode variar se, por exemplo, aqui na frente a gente tiver a margem do rio, por exemplo, ou uma montanha forte, marcante. Então, pode ser que tenha um reflexo aqui na água que torne essa parte superior um pouquinho mais intensa, ou bem mais intensa. Ou se eu tenho o sol batendo aqui na frente, né? Mas, na caracterização bem clássica, é isso aqui que a gente vai ter. Mais intenso na frente, mais suave atrás. Vocês podem perceber aqui também, como a gente está vendo, essa diminuição do espaço entre cada um desses movimentos que a água está fazendo. Como isso também ajuda a dar a sensação de profundidade. Outro aspecto é o fechamento. A gente já viu na aula cinco. Então, se eu tenho algo que está indo, uma estrada, enfim, um rio, que está caminhando lá para o fundo da paisagem, eu vou ter essa sensação de que aqui na frente é largo e que isso aqui está diminuindo, está tendo uma qualidade de fechamento lá perto do horizonte. A gente vai ver aqui um rio também. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade, quando a gente vai representar um lago ou um rio, é que a gente representa como se a gente estivesse vendo de cima. E a gente esquece de fazer a transformação, no caso do lago, do círculo numa elipse. E aqui, no caso dessa fita, a gente esquece de fazer o fechamento. Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos fazer isso aqui juntos, tá bom? Não é só para vir para a consciência. E agora a gente tem uma série de qualidades da água que são bem importantes para a gente poder também trabalhar de maneira convincente. Então, vocês estão vendo que essa água é uma sopa que tem muitos ingredientes. Eu estou agora aqui apresentando todo esse quadro para vocês e a gente vai trabalhar um por um, tá bom? Então, se alguém está aflito, não precisa ficar. Nós vamos depois repassar por isso tudo e vamos fazer na prática a representação disso tudo. Mas é bom se a gente tem isso na consciência, tá bom? Então, a água, ela tem brilho, ela tem luminosidade. E eu gosto de falar, é essa sensação que eu tenho, né? É como se a luz se densificasse. Nesse processo de densificação, ela vira água. Então, sem trazer esse aspecto do brilho e da luminosidade, a gente não consegue representar a água, a gente acaba fazendo terra. Fica muito duro, muito opaco, fechado. Então, a luz e o brilho vão ser bem importantes para nós. Olha que lindo, é isso? Olha essa qualidade da água, de deixar a luz passar por ela. Então, é o que a gente pode usar bastante. Olha isso aqui também. É uma joia, né? Eu tenho a sensação que a água é uma joia. É muito lindo. Não é à toa que os artistas sempre foram encantados por esse elemento. Então, a gente conseguir trabalhar o claro e o escuro da maneira correta é muito importante. E o perigo é a gente endurecer demais e isso aqui virar elemento terra. Mas é algo que a gente tem que considerar. Bom, o outro aspecto é a transparência. Óbvio que a gente pode ter uma água turva ou uma água escura, opaca, mas uma das qualidades que a água tem é de mostrar, revelar um pouco aquilo que está dentro dela ou a gente consegue ver através dela. Então, é algo que a gente pode considerar também. A água também é um ser do movimento. A água dança. Ela tem algo que serpenteia, que ondula. E essas formas mais arredondadas são bem importantes para a gente fazer uma distinção em relação ao alimento terra. Eu imagino que vocês lembrem. Quando a gente trabalhou a terra, a gente teve que trazer ângulos. A terra tem esse limite, essa angulosidade, essas quebras. E isso caracteriza esse elemento. Em contraposição ao elemento água, que é muito próximo dessas formas ondulantes, redondas, suaves. Então, é um bom jeito de a gente caracterizar esses dois elementos. E aí, quando a gente tem uma pedra que teve atuação da água sobre ela, a gente vai ter uma pedra que é redonda. São os seixos rolados, né? A água que bateu tanto naquele elemento duro que acabou arredondando. Então, é muito bonito da gente ver como é que um elemento pode atuar sobre o outro e transformá-lo. Então, aqui, no caso de um seixo rolado, a água emprestou a sua forma, o seu gesto, e moldou o elemento terra, se impôs sobre o elemento terra. Aqui está o movimento da água. E a água se movimenta com muita maleabilidade. Ela é capaz de se torcer. Eu adoro essa foto, acho super bonita. Como é que a água é uma bailarina? A gente pode pensar uma bailarina sem osso, né? Porque ela pode se movimentar e criar formas e formatos maravilhosos. Tem um movimento na história da arte que chama Arnouveau. E Arnouveau foi uma arte que se inspirou no que é o gesto da água e no gesto dos vegetais, das plantas. Como é que as plantas, como representantes dessa forma da água, se manifestam. E esse foi um movimento que trabalhou com curvas maravilhosas. Então, se vocês quiserem ver a aplicação do gesto fluido, redondo, vão olhar a Arnouveau, tanto na arquitetura, quanto na pintura, quanto nas joias. É maravilhoso. Aqui a gente tem outras imagens do movimento e da maleabilidade da água. E também uma plasticidade. A água, ela é tão despretensiosa, num certo sentido, que ela pode assumir a forma daquilo que a contém. Então, ela não tem uma forma definida por si. Ela é adaptável. Ela é plástica. Ela vai ter a forma daquilo que a significa. Então, com isso, vocês estão percebendo, a gente está criando uma paisagem, uma caracterização das qualidades da água. Porque a água é um ser. Então, quando a gente está debruçado, olhando para essa criatura, a gente está encontrando com todas essas qualidades. Então, com um ser que pode ser móvel, adaptável, que reflete, tem algo muito humilde na água, num certo sentido. Por outro lado, ela pode se tornar muito violenta também. Ela pode ser muito forte. É bonito a gente pensar desse jeito. E aqui a água, ela é um espelho. Ela pode ser um reflexo. Então, ela também quase que se isenta para deixar aquilo que está em torno dela se manifestar. E aí a gente tem essas situações lindíssimas. E aqui é um desafio para o artista. Como é que ele representa o reflexo que, ao mesmo tempo, deixa claro que isso aqui é água e não ar. Esse é um desafio para nós. Olha que coisa mais fofa aí. Um espelho. E essa grandiosidade para a gente ter um céu espelhado na terra. Isso a água faz. A água, ela tem algo que é muito importante. Que é uma superfície. Ela tem uma pele... A água são películas que se movem uma por cima da outra. Eu não sei se vocês têm essa lembrança de estar na beira do mar, lá na praia, o pé no chão. E aí vem a onda, essa água chega até o seu pé e depois ela reflui. Mas a gente tem a sensação que tem água que está vindo e água que está voltando. Vocês lembram dessa imagem? Uma água que vem e outra água que vai por baixo. Então, a água são películas que muitas vezes estão se movendo em direções contrárias, diferentes. Então, é muito bonito da gente perceber a água como camadas de pele que vão se sobrepondo. E aqui a gente tem algo muito interessante, porque é um limite que é móvel, mas é real, mas é maleável. A gente consegue perceber, mas ele não é duro. Então, enquanto que na pedra a gente tem um limite entre o que é o espaço fora dela e o que é o espaço dentro, que a gente não pode alcançar, porque esse limite é totalmente contido, com a água, esse limite é algo que respira. É algo que eu posso romper. Ele está lá, ele é perceptível, é diferente do ar. O ar, eu não percebo onde está o limite. Eu simplesmente atravesso, mas com a água, eu tenho esse limite que é ele está lá, mas ele é rompível, ele é passível de ser quebrado. E a gente pode passar de um estado aéreo para um estado líquido, por facilidade, a nossa mão atravessa esse espaço. E aí a gente tem esses diversos tipos de manifestação da água. Então, a gente vai ter água que é mar e como é que eu represento essa superfície tão extensa que é a superfície do mar, ou profundidade. Então, quando eu estou dentro da água, aqui a gente tem um limite, como a gente falou antes, do que é a superfície que separa o que é ar daquilo que é profundeza. E esses seres maravilhosos, aquáticos, que se movem e se moldam da maneira como a água se moldam e se movem. É muito lindo da gente ver esses seres aquáticos e a relação da sua forma com a forma da água. Nós estamos, na verdade, assim com a água, a gente está fechando um grande, grande ciclo. O ciclo dos elementos que a gente vem estudando. A gente estudou bastante o reino vegetal. Então, eu imagino que daqui a pouquinho nós vamos entrar no mundo dos animais. vamos começar com pássaros e peixes, mas aqui já fica um gostinho do que nos espera. Lá pra frente. Nós vamos ter as ondas. Então, como é que a gente representa a onda? Como é que a gente pode desenhar o movimento, a transparência da onda? E também a onda, ela tem espuma. Ela traz pra nós um elemento que é muito interessante. eu tenho já já uma imagem que eu quero mostrar pra você. Bom, e aqui dá pra ver essa grandiosidade. A água pode ser muito gentil e pode ser muito assustadora. Então, dá pra ver aqui esse pequeno farol em comparação ao tamanho da fúria dessa onda. Essa é uma imagem bem bonita, né? A gente tem a água que é horizontal, a água que está em movimento. E ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma relação bonita entre luz e nuvens. Então, essa espuma, ela está quase virando nuvem aqui. Também espuma. E eu queria fazer essa relação importante pra nós na hora que a gente for desenhar em nuvem, espuma e copa de árvore tem gestos parecidos. Então, a gente teve um encontro em que a gente falou de nuvem e copa de árvore. A gente se aprofundou bastante nisso. Então, isso que a gente treinou e aprendeu com nuvens e árvores, a gente vai aplicar quando a gente for desenhar espuma. Espuma também é algo que tem um contorno mais aberto. Ela tem que ter aquele profundozinho das folhas, das copas, das árvores e esse mesmo gesto de conversa entre dentro e fora que as nuvens têm. E aqui eu coloquei esse quadro feito à mão mesmo, meio feinho, mas eu gosto. E que muitas vezes a gente olhou pra ele nesses nossos encontros aqui. E é muito importante a gente ter em mente com os nossos quatro elementos que depois se desdobram em outros, aonde que a gente tá. Toda vez que a gente for desenhar um elemento, a gente lembrar, é um segundo só que passa pela nossa cabeça. Eu tô no polo mais sutil, mais aberto, menos denso, sem forma, ou eu tô indo pra um polo que é mais denso, terreno, formado, com contorno. Aqui eu não posso ter contorno. Se no polo de cá eu trabalhar com contorno, um contorno fechado, eu transformo isso em terra. E a mesma coisa aqui. se eu não souber fazer bons limites por aqui, eu transformo isso daqui em ar ou calor. E a água, ela tá um pouco nesse meio do caminho, ela faz uma transição entre o que é o muito sutil e o muito denso. E a gente vai ver que a gente tem várias qualidades de água que também vão estar indo pra um lado mais sutil ou mais denso. então quando a gente fala em espuma, a espuma teria que estar nessa coluninha aqui, ó, fumaça, nuvem, névoa, neblina e espuma. Essa é a qualidade, a qualidade dela. Quando eu falo de gelo, granizo, neve, eu tô chegando numa água que tá virando terra. E ela vai se comportar com essa qualidade aqui. Então é bem bonito da gente ver a água como um representante que vai fazendo uma transição do sutil pro dentro. Então a gente vai ter chuva difícil. Como é que a gente desenha a chuva, né? Como a gente consegue mostrar a chuva? Vocês veem essa relação importante com a luz também. Então a água também se manifesta na forma de rios e aqui, como eu falei pra vocês, é um rio que eu enxergo de cima. Então ele é uma fita contínua. Quando eu tenho perspectiva, a gente tem fechamento. É mais largo na frente e fecha em direção ao horizonte. E aqui a gente tá vendo já aquelas qualidades que a gente comentou. Então, de ser um reflexo do céu. Aqui tem alguns movimentos importantes, ondulações da água. a mesma coisa que tem espuma, né? Tem movimento em transparência. A água pode se manifestar como cachoeira. Então a gente tem essa esse encanto. A água nos encanta. A gente tá caminhando por uma paisagem e se a gente escuta qualquer sinal que tem água por perto, né? Se é a cachoeira, se é o rio, a gente quer chegar naquele lugar. A água tem algo que nos fascina. Então, uma paisagem com água, ela fica muito mais rica, mais interessante. E aí a gente tem as cachoeiras que tem essa sensação de véu. Muitas chamam o véu de noiva, né? Então, é quase como um tecido branco meio transparente que sempre se coloca por sobre as pedras. Nós temos a manifestação da água como um lago. E aqui eu trouxe esse exemplo, esse é um lago visto totalmente de cima e aqui a gente pode desenhá-lo como um círculo. Mas a gente sofre quando a gente tem que desenhar um lago visto em perspectiva porque esse círculo tem que se transformar no início. A gente vai trabalhar aqui também ao longo dos encontros mas só para deixar trazer de novo para a consciência. A gente tem pequenas poças de água que podem ser mágicas e encantadoras também e aqui tem forte essa a poesia dessa foto é o reflexo, a capacidade da água de refletir aqui também. E aqui a gente está vendo quando algo cai sobre a água ela faz esse gesto redondo de círculos concentros. Isso é algo que a gente pode usar nos nossos desenhos. Gotas então a água também se manifesta como gotas como eu acabei de falar quando elas caem elas criam essas formas e a gente tem estudos das pequenas gotinhas de orvalho ou gotas de água que ficam paradas sobre uma folha ou esses estudos incríveis fotográficos de uma gota de água pingando e as formas que a água vai assumir. Então aqui é algo mais escondido para nós a gente não consegue perceber isso olha o muro mas a gente tem a ajuda das câmeras para poder enxergar essa dança maravilhosa e aqui relembro de novo a Art Nouveau é a arte que vai lidar e vai criar esse tipo de formas inspirados pelos gestos da água eles tem todo um conjunto de vasos utilitários e se vocês reparam nessas formas aqui vocês vão reconhecer lá depois eu devia ter colocado aqui eu me imaginei que eu ia falar disso a inspiração veio agora fico devendo para você então olha que bonito gelo percebe a riqueza desse elemento quanto que ele consegue ser tantas coisas ao mesmo tempo aqui gotinhas de água que me daram gotinhas de gelo a gente tem a neve que traz assim eu tive pouquíssimas oportunidades de ver neve na vida mas a sensação que eu tive foi que eu estava entrando num outro planeta a neve transforma completamente a paisagem é algo muito mágico também essa brancura e aqui olha só esse gelo né quando a gente chega no gelo como ele ganha como ele ganha a forma da terra ângulos sombras muito marcadas então isso aqui a gente já trata como um elemento sólido a terra apesar da gente saber que isso é água mas é uma água virando terra aqui dá pra ver a diferença também no lado direito a gente tem algo que é mais fofo algo que tem essa qualidade ainda nuvem espuma um pouco mais denso mas aqui a gente tem de vero e isso fica mais duro e a gente viu quando a gente estudou as montanhas essa artista de Jung e ela tem um trabalho que a gente viu muito lindo na representação das montanhas mas também uma beleza incrível na hora de representar água e neve então eu sou uma artista pra revisitar um desencone e aqui só pra gente lembrar que a água nesses últimos décadas tem se tornado cada vez um elemento mais furioso todas as mudanças climáticas então quanto que a água pode ser devastadora vimos tsunamis e mutações e ondas gigantescas pra gente lembrar que a água tem esse poder e aqui só passar rapidinho pra vocês verem o tanto que a água ela é encantadora mesmo o quanto que ela foi usada por todos os artistas ao longo da história da arte em representações fantásticas os impressionistas foram mestres e eu munei principalmente na maneira como mostrar a água e vocês sabem que ele teve um ateliê que era um barco porque a água era muito importante pra ele esse é o quadro que deu origem ao nome do movimento impressionista que era a impressão do sol e sim que nasce o sol nascente apresentação de água esse aqui é o estúdio do muni que era um barco então um mestre na representação da água aqui está ele trabalhando nós temos o canaleto que foi um artista veneziano dentro do caracterizado dentro do Alcopó mas aqui dá pra gente imaginar o que é ser um artista em Veneza onde é uma cidade totalmente cercada de água ao invés de rua a gente tem os canais imagina o que é viver num lugar onde a gente tem maleabilidade movimento e brilho e luz aqui é o Vermeer lá na Holanda também um mestre maravilhoso na representação qualidades de luz e aqui no caso junto com a água Tana o inglês famoso pela sua capacidade de representar atmosferas e os elementos são muitos trabalhos do Tana pintando arte Constable outro é um contemporâneo do Tana artista romântico do século 19 aqui de novo de novo e esses artistas que eu não conheci eles não são tão famosos mas são tão bonitas essas representações da água eu coloquei aqui também e pra finalizar essa primeira parte eu queria trazer o trabalho de um artista chamado Andy Goldsworthy ele não pinta ele trabalha direto com o material da natureza criando esculturas mas é genial a maneira como ele usa a água aqui como um espelho mesmo ele usa a qualidade da água de refletir então a gente tem aqui a metade né dessa forma e a outra metade é a água que cria fazendo o reflux aqui também e aqui eu acho bem poético a maneira como ele usa esses galhos pra representar que essa pedra né tivesse caindo e fazendo né um splash aqui na água essa seria a forma que teria sido criada pela própria forma assim rio movimentos e é isso então essa abertura aqui na verdade ela foi longa mas é uma maneira da gente poder entrar em contato esse ser maravilhoso que é a água que pode assumir tantas formas tantos gestos tantas qualidades então só pra gente se sentir inspirado e gostaria da gente começar então da gente começar a fazer alguns exercícios da gente começar a aquecer a nossa mão e falo um oi pra quem chegou durante a minha fala que eu não ouvi chegando olá bem-vindos todos que delícia bom dia bom dia então eu vou pedir licença só pra pegar um lápis eu tô com a lapiseira aqui mas eu queria um lápis só um minutinho então eu vou agora aqui fixar o meu papel isso pra vocês conseguirem enxergar então vamos lá primeira coisa que eu gostaria de fazer todos vocês tem papel e lápis na mão papel lápis e borracha quem tiver um carvãozinho também pode ser bom tá primeira coisa é a gente caracterizar a diferença entre ar e água tá bom então vamos fazer essa brincadeira de traçar alguns algumas linhas onde a gente vai lidar com a diagonal quando eu faço linhas vou tentar abaixar um pouquinho mais sempre dá pra fazer tão forte então eu tenho linhas que são abertas lembra que a gente falou olha a diferença se eu faço isso daqui assim essas são linhas fechadas e se eu trago ângulo pra elas eu entrei no elemento terra isso é terra quando eu tenho linhas que são abertas sensíveis não tem essa dureza toda e eu trago esse gesto na diagonal eu caracterizo de maneira intensa o elemento ar terra e a água como a gente já falou é algo que vai ter que ser representado numa mistura desses dois gestos aqui a água ela começa a sofrer a ação da gravidade então a água tem a ver com o gesto horizontal toda vez que eu trabalhar com linhas horizontais eu tô criando a sensação de água é como se esse gesto aqui do ar sofresse uma ação da gravidade que puxasse isso aqui pra base agora de tudo que eu falei pra vocês sobre a água a gente tem que guardar essa capacidade da água de refletir luz de ser luminosa então eu preciso trabalhar as minhas linhas de maneira que elas não sejam constantes eu até consigo dar a sensação de água assim mas se vocês olharam pra esse movimento aqui em cima isso aqui traz já dentro da própria maneira como eu usei a linha o que é brilho o que é luz isso significa eu vou fazer uma mudança na própria linha então ela é forte depois ela fica leve com isso eu tô trabalhando qualidade lembra a gente viu isso acho que a nossa primeira aula primeiro encontro do clube o quanto eu posso trabalhar forte leve fraco numa única linha e ao mesmo tempo eu vou também interromper as minhas linhas tá bom então forte fraco e eu interrompo tiro o lápis ponho de novo brinco com forte fraco e interrompo na segunda linha eu vou alternar eu vou colocar no espaço que eu fiz eu coloco um pouquinho desse gesto horizontal de novo percebem como de graça aparece essa qualidade da água de ter brilho de se movimentar um pouquinho a gente tá fazendo águas bem calmas aqui posso fazer assim como aqui embaixo tudo reto posso tudo contínuo tudo mais durinho posso eu tenho o seu momento mas aqui é muito mais interessante quando eu trabalho desse jeito eu tenho muito melhor caracterizado esse elemento tudo bem até aqui então vamos fazer de novo numa folha limpa esse gesto interrupção de forte fraco e aqui uma leve ondulação uma leve ondulação então a água ela poderia eu poderia ter feito aqui sim com linhas bem retas quase ficou tão parecido com o de baixo né mas assim eu posso ter algo que fica mais próximo do que é uma horizontal bem característica e eu posso ter essa leve ondulação então quando eu trabalho com ondulação eu estou trazendo essa qualidade do movimento então só com essa pequena variação aqui assim eu trouxe movimento brilho e a horizontalidade tá então pensou em água pensou em movimento horizontal tem as exceções tem tem a chuva que é vertical tem a cachoeira que é vertical mas água água busca repouso a qualidade primordial da água é esse descanso da horizontal tá bom então a água ela se movimenta mas ela tá buscando um lugar de tranquilidade de repouso quando ela pode ela se aquece então a direção da linha que mais vai caracterizar a água é a horizontal a terra vai ser a qualidade do ângulo tem um horizonte tem uma sensação de horizontalidade mas tem o ângulo o ar vai ser a diagonal e o fogo vai ser a vertical fogo calor né esse gesto do fogo faz assim então bem bonito da gente perceber como pequenas variações da direção da linha nos leva pra qualidades diferentes dos elementos tá bom é lindo isso né porque é tão simples e pode ser tão útil pra gente desenhar as coisas entender a qualidade das muito então eu gostaria que agora a gente fosse pra essa situação aqui agora nós vamos brincar um pouco com a questão da perspectiva lembra eu comecei falando da perspectiva a gente pode criar agora aqui assim olha um pequeno quadradinho quem quiser trabalhar no grande pode mas só pra facilitar um pouquinho nossa vida no pequenininho a gente pode fazer coisas que são mais rapidinhas então a gente tá vendo aqui existe uma certa qualidade na linha que me ajuda que me ajuda a mostrar mas agora na perspectiva eu vou acrescentar intensidade que foi o que a gente acabou de conversar olhando pros slides tá intensidade então o forte o fraco grandeza se é maior ou menor e também a distância entre os objetos ou entre as linhas tá então se a gente considera isso tudo a gente pode começar aqui na frente pode até quem tá com o lápis com a ponta larga pode até deitar ele um pouquinho a gente pode brincar de fazer gestos eles podem até ganhar um pouco mais de movimento ao contrário do que ao contrário não levando adiante esse gesto que a gente fez aqui assim tá bom não pode ser forte fraco mas o que é importante a gente ter esses movimentos interrompidos tá quanto mais eu movimentar a minha linha nesse sentido né eu tenho um horizontal bem horizontal isso tá mais parado tá mais calmo conforme eu sei que é óbvio isso mas é bom a gente ganhar consciência né conforme eu movimento mais trago mais ondulação pra minha linha mais essa água fica agitada então eu tô fazendo aqui na frente embaixo né mais forte maior e com uma distância maior entre as linhas que eu tracei conforme eu tô indo lá pra trás eu vou deixando isso tudo mais levinho com distâncias menores e o próprio gesto se torna menorzinho e só com isso daqui eu já criei uma paisagem pode ser interessante vocês também experimentarem né diferentes gestos aqui meio um vai e vem que eu posso usar pra mostrar uma água bem na frente ou ondulação mesmo então tem muito de textura que a gente pode ir brincando aqui já temos um dois três quatro exemplos de possibilidades tudo isso aqui pode representar esse aqui olhando agora um pouco duro porque a linha tá toda com a mesma intensidade muito mais bonito se eu faço leve e forte né bem mais bonito e aqui nesse nosso quadrinho a gente pode também colocar um pouco de escuridão a gente pode entrar com uma churinha assim ó trazer como se fosse um pouquinho de escuro nessa parte aqui de baixo da frente né seria esse essa água esse mar que a gente tá enxergando e conforme tá indo mais pra longe isso vai ficando menos perceptível então a gente dá uma sensação de onda com esse sombreado aqui assim deixa eu levar vocês lá pro powerpoint só pra vocês verem como isso aqui pra atrás vem lá na frente olha a gente tem esse jogo de claro e escuro então se eu tenho algo que fica mais escuro que é mais claro se torna mais é visível mais intenso e com isso a gente ajuda na sensação do brilho ao mesmo tempo a gente ajuda a trazer um pouco de densidade pra esse elemento água porque a água ela tem ela tem mais peso do que o ar então o sombreamento pode ser mais intenso um pouquinho e aqui se alguém quiser pode colocar uma montainha lá no fundo então aqui voltamos a trabalhar com o que seria o gesto do elemento terra é importantíssimo importantíssimo a linha a linha mais importante desse trabalho aqui é essa horizontal absoluta que é onde a água encontra com a terra ou quando a água encontra com o ar com o horizonte aqui precisa ser bem marcado tá e eu posso tornar essa montanha mais terra trazendo escuridão pra ela essa que tá no segundo plano posso fazer um pouquinho mais levinha posso ter uma terceira lá atrás menorzinha mais leve tô aplicando né aquela lei da perspectiva e uma vez que eu tenho algo tão escuro aqui assim eu posso trazer um leve sombreamento também pra essa água que tá perto dessa dessa montanha lá no fundo só com isso daqui eu já tenho olha vocês veem que é muito muito simples mas a gente enxerga essa qualidade da água e como sobrou muito espaço aqui em cima quem tem pode até trazer um pouco do que seria um gesto de ar pode ficar bem bonito e aqui a gente tem essas três qualidades ar terra e água e eu queria um pouquinho saber de vocês como é que tá sendo fazer isso se tá dando certo isso deixa eu remover aqui isso rosado deixa eu te fixar põe de novo querida põe de novo pra gente isso ótimo ótimo maravilha maravilha é tão legal que pode ser muito simples e tem um efeito muito intenso né aqui a Terezinha né Terezinha tô sem tô falando teu nome certo você tem que subir um pouquinho a folha não não é Terezinha tá aqui olha você pode aqui na tua na tua montanha deixa eu te mostrar na tua montanha você tem uma situação assim ela tá com o escuro mais na borda e depois ela ficou clara e aí a gente o olho fala hum não tô convencido disso que é montanha porque montanha é algo denso então você pode densificar tudo e se você quiser fazer uma diferenciação faz aqui bateu luz aqui tá escuro ou se você quer mostrar né que a luz veio de assim então aqui é mais claro e aqui é mais escuro mas o contrário como você fez fica estranho né porque você tem escuro aqui e fica claro pra baixo percebe? dá pra entender? assim 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 tá? não sei se fica claro pra todo mundo a importância de quando a gente tá no elemento terra de ele responder muito de acordo né iluminação de acordo com a direção da luz e os degradês é tomar cuidado tá? mais alguém quer mostrar? aqui deixa eu fixar isso levanta de novo isso aqui a mesma coisa olha a água de você está ótima é quando chega na montanha que eu sinto falta um pouquinho aqui a devarupa olha eu eu de novo faria assim ó vou fixar aqui pra mostrar a sua situação aqui você colocou muito muito forte essa passagem do que é o escuro pro claro sabe eu sinto falta de ter um pouquinho mais de densidade na montanha dela ser terra mesmo ser forte ser preenchida porque aí sim ela faz o contraste com aquilo que é água tá bom e pra todos vocês obrigada nada chequem se realmente vocês diminuíram a distância das linhas tá? conforme vai indo pro fundo bem importante de vocês perceberem que a distância foi ficando menorzinha mesmo tá? até quase que tudo vira uma linha só essa distância entre as linhas de tornando mais leve e distâncias menores não sei se tem mais alguém que gostaria de mostrar aqui Vera isso verinha peraí que eu vou te fixar isso muito bom muito bom e aqui eu vou pegar o gancho da Vera pra mostrar mais uma coisa pra vocês tem algo que a Vera pode fazer aqui que vai ficar muito legal que é o seguinte a Vera trabalhou com bastante intensidade na frente então ela tem uma situação deixa eu refazer aqui aonde tem uma intensidade intensidade intensa intensa eu ia falar perdi a linha do pensamento aqui do português coitado né então a gente pode daí entrar com uma borracha então a Vera pode nesse primeiro plano onde ela tem tanto material trabalhar um pouquinho retirando aqui no caso a nossa borracha tem que estar bem limpa senão não vai funcionar então eu gosto de ter pano né um pano pode ser qualquer coisa que eu posso limpar minha borracha se ela estiver bem limpinha eu posso entrar fazendo alguns traços aqui assim aqui acabou ficando muito pequeno meu desenho vocês não estão vendo deixa eu aumentar deixa eu fazer vou exagerar aqui uma situação tá pra poder ficar visível pra você então mesmo que eu tenha trabalhado já levando em consideração forte espaco espaço de luz entre as minhas linhas eu posso ainda vir com a minha borracha como se fosse um lápis branco e eu posso dentro desses escuros trabalhar a luz não sei porquê só porque eu quero tanto que isso dê certo a borracha não tá funcionando então tem algo de branco que eu posso colocar dentro das minhas linhas mais escuras das minhas superfícies mais escuras eu vou fazer isso aqui com carvão e vai ficar mais óbvio tá aqui apareceu um pouquinho olha é como se a gente enfatizasse trouxesse mais brilho com carvão vai ficar óbvio carvão ele responde muito bem ao uso da borracha esse meu lápis ele tá bom demais agora aqui com carvão tá carvão vegetal vou repetir isso aqui quem tiver carvão pode usar quem tiver com lápis pode continuar com ele e o carvão às vezes ele fica muito duro a gente pode só passar um pouquinho dele e a gente já suaviza porque a água ela tem então aquilo que a gente já falou são contornos mais marcantes mas não tão marcantes quanto a terra então muitas vezes a gente tem que dar uma soltadinha pra poder deixar isso interessante e agora sim eu vou vir com a borracha vocês vão ver olha só tá vendo ó olha o que a borracha faz sempre limpando sempre tendo eu tô com um pano aqui do lado ó então eu tô passando a minha borracha no pano ela tá sempre bem limpinha e eu posso vir trazendo gestos de luz pra dentro daquilo que tinha bastante escuridão linhas ou superfícies mais escuras então é um jogo entre claro e escuro tem que ter essa brincadeira essa alternância e linhas que são menorzinhas e que se interrompem né se eu tenho uma linha o tempo todo assim é possível mas não é tão tão efetivo sabe nunca diga nunca né porque depende de como a gente trabalha mas olha que bonito percebem como a borracha pode realmente virar um lápis branco e criar esse efeito tão 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 bonito então a Vera não precisa exagerar mas se ela faz três quatro pequenos gestos de borracha em cima daquilo que estava forte fica maravilhoso fica maravilhoso tá bom muito obrigada de nada eu que agradeço que você abriu assim preparou pra fazer o gol sabe não sei se tem mais alguém que quer mostrar tem algo eu vou propor mais dois exercícios pra gente fazer tá nós vamos fazer um agora um pequenininho mas nós vamos fazer uma margem de rio onde a gente vai fazer o reflexo a gente fala tanto do reflexo né olha só o que que foi que a gente trouxe eu gosto de deixar tudo bem arrumadinho assim porque é tanta coisa a água tem tantas qualidades né então a questão da perspectiva que a gente viu lá nos nossos slides então grande pequeno intensidade distância entre os objetos ou as linhas gesto da linha é importantíssimo tá do mais horizontal pra aquilo que vai se tornando cada vez mais movimentado aqui a gente tem alguns exemplos e a brilho que a gente vai trazer quando a gente interrompe a linha e quando a gente trabalha dentro de uma linha o forte e o fraco tudo isso representa brilho então a gente tá vendo perspectiva movimento e brilho e agora a gente vai trabalhar reflexo tá bom então vamos pegar uma fuda nova vou fazer um quadradinho um pouquinho maior do que eu tava fazendo então vamos lá então nós vamos começar a gente pode mais ou menos aqui um pouquinho pra cima da metade a gente pode fazer o que seria o final do espaço da água e aqui vai ser a terra aqui a gente vai ter a margem do rio tá e aqui a gente pode colocar um pouquinho de um gesto assim de grama de vegetação e com isso a gente separou o que é terra posso dar uma escurecidinha aqui assim porque aonde a água encontra com a terra a gente tem uma sombra então posso fazer tentem variar o tamanho da grama né e também a intensidade eu posso ter um lado que é um pouquinho maior um lado que é um pouquinho menor mais fraquinho mais fortinho e aqui nós vamos colocar troncos de árvores tá nós vamos colocar três árvores lembrem de brincar com um forte fraco na linha não façam ela mesmo quando a gente vai trabalhar com o elemento sólido não ser montanha né que é pedra mas árvores a gente pode brincar também com o forte fraco na linha tá e nós vamos ter duas árvores que nós vamos colocar mais próximo aqui da margem e uma árvore que a gente vai colocar uma árvore menorzinha que a gente vai colocar com uma certa distância tá um pouco pra cima e aqui a gente pode de novo trazer um pouquinho de chão pra essa árvore já mais levinho né a grama aqui da frente eu posso fazer mais forte e a de trás posso fazer mais levinho simplesinho assim tá se quiserem pode fazer um sombreamentinho pra não ficar muito fantasma e aí a gente pode escolher algum lado da onde vem a luz então se eu digo a luz vem daqui eu posso escurecer um pouquinho mais do lado de cá simples nós estamos fazendo pequenos pequenos gestos pequenos quadrinhos nada grandioso nenhuma obra de arte tentando entender como é que a gente pode representar essas qualidades tá e aqui a gente vai vir então o nosso movimento da água nós vamos fazer o forte o fraco o grande né distâncias grandes entre as linhas e conforme a gente vai chegando lá pra trás é que eu gosto de ir devagarinho então eu vou sentindo lá tá eu posso agora vir pra frente fazer um pouquinho mais forte porque eu tenho bastante espaço pra ir pra trás e eu vou aqui diminuindo o gesto um pouco de ondulação então tem a sensação de que esse rio tá se movendo quem tiver algo mais intenso aqui na frente tiver como usar a borracha pode usar depende do que que aconteceu aí com você então só isso aqui já daria pra nós a representação dessa situação de margem de rio mas agora a gente vai trazer o reflexo e o reflexo ele vai obedecer a proximidade que eu tenho dos objetos da água então essas duas árvores e o reflexo pode ser algo assim ó essa linha ela vai ser menos intensa ela tem que ser uma linha bem molinha porque é uma linha que tá na água então esse contorno aqui agora é um contorno bem mais fluido né e eu posso inclusive por exemplo aqui eu achei que eu fiz muito forte eu não tinha certeza da forma né eu errei aqui assim entre aspas eu posso vir com a minha borracha e soltar um pouquinho eu posso quebrar essa linha tá vendo isso é que é o lindo do reflexo eu posso eu posso vir com a borracha e quebrar aquela linha que era o tempo todo contínua porque é como se eu tivesse essa água né esse movimento esse brilho que vai interromper isso é importantíssimo pro reflexo tá essa possibilidade de interromper a forma então a mesma coisa do lado de cá eu venho tô buscando repetir o máximo possível né dessa forma que eu tenho aqui então é mais gordinho aqui no encontro depois isso abre fica fininho e abre eu tenho um pouco esse gesto aqui assim e aí também posso dissolver cortar um pouquinho essa linha que eu fiz com a borracha eu tenho a forma da árvore mas ela é interrompida e interrompida por luz e por movimento e o terceiro tronco eu tenho que deixar esse espaço eu não posso começar daqui como eu comecei os outros porque aqui eu tenho uma distância então essa distância daqui pra cá eu tenho que jogar pra cá então essa esse tronco vai começar mais aqui assim tá e eu posso agora tanto trazer um pouquinho de escuridão pra o que é a forma da árvore refletida se eu achar que foi demais eu venho com a borracha de novo tá eu coloco um pouco desse sombreamento e venho de novo com a borracha porque é a interrupção o movimento e com luz olha como fica interessante agora vou levantar isso aqui percebem as linhas brancas e se agora olhando assim de pertinho tô achando que é branco demais então eu posso voltar e fazer algumas linhas escuras de novo então o reflexo claro eu posso ter vocês viram nas fotos né uma situação aonde eu quase nem percebo mais a água a água virou um espelho total mas aqui a gente pode representar trilho e movimento e reflexo tudo junto e seria interessante pra gente finalizar aqui colocar um pouquinho o que seria o reflexo da margem eu posso fazer isso aqui assim trazer o reflexo da própria margem um pouco da grana trazer o escuro deu pra entender deu pra fazer um E aí Luciana Oi, querida Eu peguei um papelzinho amarelo Não sei se dá pra ver na câmera Espera um pouquinho, deixa eu te achar aqui, Erika É que eu falei Tá, ok Erika, você, quando a gente tem um papel Assim, com um certo tom A gente pode até usar o branco, tá? Então se você quiser depois Você pode pegar um giz branco Um lápis branco E você pode também trabalhar trazendo esse brilho Olha só Aqui, olhando pro seu trabalho Eu diria o seguinte Você pode fazer uma transição Mais Mais homogênea Entre o forte e o fraco De repente ficou fraco Você tem algumas linhas Entre essa última linha forte Que tá a tua Aqui Isso Sobe mais um dedinho Sobe mais uma linha Aí, essa Tá? Entre essa e o fundo Você tem uma transição muito rápida De repente ficou muito levinho Então você pode continuar fazendo algumas linhas Aos poucos Se tornando menores Menos espaçadas E mais leves Tá bom? Luciana Aqui Essa Agora que eu pensei A O reflexo Ele também vai ter Mais forte aqui na frente? Não 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 precisa ser assim Não precisa, tá? Você pode fazer ele um pouquinho mais forte Do que ele tá aí Ele tá muito levinho Pode ser assim? Pode Mas já que a gente tá lidando com esse assunto Você pode fazer um pouquinho mais forte E aí cortar Com a borracha Ou com Um material branco Isso seria bem interessante Tá? Então eu acho tão legal que vocês vão Compartilhando o que vocês fazem E com isso A gente vai tendo mais ideias Então lindo Um papel craft Um papel cinza Um papel Que tem uma certa intensidade Que quando a gente coloca o material branco A gente consegue enfatizar ainda mais a questão Daquilo que tem brilho Porque sem isso a água Perde Perde a sua característica, né? Mais alguém quer mostrar? Marise, deixa eu te fixar Isso sobe um pouquinho Isso Eu diria Olha, eu não tô conseguindo enxergar muito bem Mas eu diria pra você A mesma coisa que eu falei pra Erika Tem um pulo muito grande Entre o que é uma linha forte Depois a linha leve Sabe? E também faria um pouquinho mais forte O reflexo A intensidade do reflexo na água Pode ser que a minha câmera Não esteja pegando bem o teu desenho Mas do que eu tô enxergando Eu faria essa sugestão Tá bom? Tá ótimo Tá ótimo São pequenos detalhes Tá? Isso, Rosa Espera um pouquinho que eu vou te fixar Isso Sobe Levanta um pouquinho Um pouco assim De enxergar a parte de baixo Isso Tá? Ok Tá Você pode, Rosa Ter também um pouquinho mais de movimento Um pouquinho mais de presença de linhas Na parte de trás As da frente elas podem ser Aqui na Isso Aí onde tem a parte do reflexo Isso Eu vou mostrar aqui no meu Tá? Tá muito bom A gente pode ir afinando agora Então Rosa Aqui no teu Você pode ter algumas linhas Um pouquinho mais grossas Elas estão intensas Mas eu sinto elas um pouco finas Então você pode ter Um pouquinho de Espessura E se precisar Se a gente passa do ponto A gente entra com a borracha Tá bom? Isso mesmo Ótimo Deu certo pra todo mundo? Isso é difícil Então É difícil Por um lado Depois A gente pega o jeito E fica até ridículo Assim De tão simples Que pode ser Sabe? É só prática Vera Eu prometo pra você Prometo A mestre Falando Depois eu prometo Olha só Vera Eu não sei se eu já comentei aqui Mas se não comentei É bom de comentar Assim Eu não sou uma pessoa com talento Eu não tenho facilidade Eu sou uma pessoa esforçada Eu sou esforçada Então assim É repetição E repetição E coragem E repetição E sabe? Então eu acho que eu sou uma professora razoável Porque eu tenho dificuldade Porque eu posso entender o sofrimento do aluno Sabe? Sim Então eu sou uma professora mais talentosa Do que eu sou como artista Eu sou uma artista esforçada Sim Então eu digo pra vocês Aquilo que pode parecer É Ai Impossível Eu tenho Mas olha Eu juro pra vocês Se vocês repetem Durante essa semana Três minutos por dia No domingo que vem Vocês vão ver Sim Sim E principalmente Deixo isso aqui gravado Porque é importante É A repetição Ela Quando a gente conta com o sono também Então é diferente Se eu faço uma repetição Ao longo do dia Então Dez vezes ao longo do dia É diferente se eu faço um pouquinho Um dia Depois um pouquinho Outro dia Um pouquinho Outro dia Porque o sono tem alguma coisa mágica Que faz com que a gente Que faz com que a gente se aproprie Do um gesto Do movimento Então repetir um pouquinho Todo dia É mais efetivo Do que eu trabalhar um montão Uma vez por semana Então se for possível Eu sei que a vida Nem é Nem sempre Permite isso pra nós Mas se vocês Tem a possibilidade De deixar Um papel montado Porque o difícil É a gente abrir a gaveta Pegar o lápis E preparar Mas se você tem um lápis Pronto E uma borracha E um papel Em algum lugar Por onde você passa E sobrou um minuto Enquanto você está esperando O ovo ferver Você fez um desenho Esse é o segredo Sabe? Da gente poder Um pouquinho Um pouquinho Todo dia E assim A água Ela é muito generosa Porque ela ainda está Num Numa condição Em que se eu errar um pouquinho Se eu fizer mais gordo Mais magro Se mexer Tremer Mais pra cá Mais pra lá Não afeta Até pode ser interessante Esses efeitos Dos nossos erros E das nossas inseguranças Quando a gente for entrar Na figuração Na hora que a gente vai desenhar Um passarinho Um peixe Um cavalo Uma pessoa Aí esses erros Eles são mais Comprometedores Porque Realmente Se eu põe o nariz Um pouquinho pra cá Esse rosto Desfigurado Mas com a água A gente ainda está Num momento Muito feliz da vida Em que a gente pode brincar E os erros Eles são muito Eles trazem Muita coisa boa Também Que a gente pode aproveitar Eu queria propor Um último exercício Pode ser Pra gente fechar E é um exercício Quem tiver com o carvão Eu acho que é mais fácil Mas não precisa Pode ser com o lápis também Tá? Pra gente fazer o seguinte Eu acho que eu vou pegar até Vocês sabem que eu gosto De trabalhar com os papéis Pequeninhos, né? Vou pegar o papel já Um aqui Então O que a gente fez Hoje É um preparo Pra tudo que a gente vai fazer No próximo encontro Tá? Isso aqui é um aquecimento E seria interessante Se vocês pudessem Observar Dentro do que é possível Talvez tem alguém Que mora perto do lago Ou que tá em Florianópolis E tem água por tudo que é lado Ótimo Quem tá na situação Que eu tô Em que a água Que eu tenho É de torneira Aproveita Aproveita na hora Que for lavar louça Aproveita a água Que fica na forma Do bolo Que tem que lavar Porque a água Que a água Que a gente tem Na disposição Mas Esse objetivo Do encontro de ouro É trazer alguns gestos Básicos De como eu represento a água E como é que eu posso agora Observar a água O que que eu Daquilo que a gente conversou hoje O que que eu reconheço Quando o meu olho Encontra com a água E quando eu olho Para trabalhos de artistas também O que foi que eles Souberam representar Que funcionou tão bem Então eu quero propor Quem tiver com lápis Vai de lápis Quem tiver com carvão Vai de carvão Nós vamos fazer Um exercício de Tudo o que a gente fez Foi fantasia até agora Mas foi uma fantasia Que eu orientei vocês E aqui Eu quero que a fantasia De vocês agora trabalhe Então nós vamos fazer Um gesto assim Tá? Um pouco do que a gente já fez Com lápis Com carvão E a gente vai até Um certo momento Da foto Agora Quem tá com uma situação Como a minha Eu posso Como é carvão Eu posso passar um pouco Meu dedo Diluir um pouco Aquilo que eu criei Com lápis também dá E eu posso retomar Um pouco esse gesto Estou trazendo mais escuro Pra frente E Porque eu criei um pouco Desse sombreamento Aqui Com a primeira passagem Que eu fiz Eu tenho um material Que eu posso retirar Agora Então a minha borracha Ela veio funcionar Olha só Ela realmente Funciona como lápis branco Porque eu criei Uma superfície mais escura Quando eu passei o dedo Tá? Isso é possível Também com o lápis Vou fazer aqui Com grafite Que talvez alguém Não tenha carvão Mesma coisa Tá? Aqui é importante O lápis Estar Com essa ponta Grande E ele Ser usado Deitado Tá? Senão não vai funcionar Eu vou até um certo lugar Na folha E aqui eu vou passar O meu dedo E acho que vocês lembram Que a gente já falou Do esfuminho O esfuminho pode ser Algo que eu compro Pronto na papelaria Ou pode ser um papelzinho Que eu enrolo E pro grafite O esfuminho pode ser Uma ajuda O dedo funciona Mas o esfuminho também É muito efetivo E aí eu posso Voltar a colocar Mais material E depois também Usar a borracha Tá? É que o carvão A facilidade Que ele traz É O fato dele grudar Pouco no papel Então Quando eu venho Com a borracha Ela é muito efetiva Eu tenho esse brilho Bem marcante E eu posso Ficar nessa brincadeira De tirar e pôr O quanto eu quiser E a minha sugestão É que nessa brincadeira De repente Vocês vão encontrar Algo que vocês podem Falar Aqui podia aparecer Uma pedra Uma rocha Porque tem algo Que ficou mais forte E aqui E aqui a gente A gente pode trazer Então Uma situação De uma pedra Dentro da água Aqui a hora Que eu trabalhei Ela ficou toda Muito intensa Muito forte Eu posso Vim com a borracha E jogar um pouquinho De luz Aqui em cima Porque tá batendo sol Nós estamos Num dia ensolarado Então tem um pouquinho De luz Posso escurecer Um pouquinho Atrás Eu tenho uma Uma rocha Que tá recebendo luz E agora Eu tenho que trabalhar O como Que essa rocha Encontra Com a água E uma coisa Bonita Da gente fazer É um pouco A gente vai Arredondar um pouquinho Aqui assim E a gente vai colocar Um pouco desse gesto Aqui ó Aonde a rocha Encontra com a água É mais escuro Ops Passei o dedo Bem em cima De tudo Vamos refazer Eu posso ter Esse gesto Dessas elipses Sabe Aqui em volta Posso clarear Onde ficou muito escuro Aqui posso trazer De volta Meu dedo apagou Um monte de coisa Posso trazer de volta Com a água Tudo fica um pouquinho mais Então as linhas Então as linhas se interrompem Aquela linha Redondinha Que eu fiz aqui Dessa elipse Ela também não precisa ser contínua Eu posso interromper Um pouquinho A bordinha A bordinha aqui da pedra Pode ser mais redonda Porque de repente Ela ficou muito tempo Sendo batida Por água Então ela se tornou Mais redondinha Aqui E aqui eu posso fazer Um pouco do gesto De uma água Que está Descendo Como se o rio Estivesse correndo Aqui para a minha direita Ou quem quiser Fazer mar Também pode E cada um Deixa a sua pedra Aparecer Do seu rio E é uma brincadeira De tirar Eu tiro Se percebo Que tirei demais Eu coloco Se coloquei demais Eu tiro Não tem essa Esse jogo Entre Luz E escuridão E aqui Eu deixei Também Uma transição Muito ruim Entre parte da frente E fundo De repente Eu parei Então Vou levar um pouquinho Adiante Vou levar esse gesto Da água Um pouquinho Mais lá para o fundo Diminuindo Distâncias Tamanhos E intensidade E fica melhor assim Então é algo Muito Muito Simples Mas é algo Que a gente pode Brincar É brincadeira Isso tudo agora É brincadeira Não tem nada de sério Que a gente fez hoje Só tem brincadeira Se quiser depois Transformar isso Em beira de rio Fazer um Um Matinho Árvore Qualquer coisa Assim pode Mas são brincadeiras Para a gente se aproximar Da qualidade Desse elemento maravilhoso Que é a água E aí nos próximos encontros A gente vai Trabalhar a cachoeira Vai trabalhar a onda Tá bom Já são mais Exigentes De nada Devaluar De nada Um prazer Então é isso Quero saber Se está todo mundo bem Se alguém quer mostrar Alguma coisa Se deu para acompanhar Se foi muito rápido Isso Rosa Isso Ótimo Ótimo Aqui Rosa Em volta Dessa tua pedra Deixa eu te dar uma dica Importantíssima Que bom Que bom Que bom que apareceu isso Olha só Quanto a gente vai fazer Aqui está a pedra Né? Quanto a gente vai fazer Esse gesto Aqui ó Um pouco dessa água É muito importante Olha A gente fazer a transição Do que é círculo Para o que é Não é do senhor Trouxe De que Na tua Na tua pedra Esse círculo Ele ficou um pouco Aberto demais Sabe? Então Traz ele mais Fechadinho Faz mais uma elipse Que vai ajudar Na sensação Da perspectiva Tá bom? E aí você pode também Quebrar um pouquinho Com algumas linhas Brancas Tá? Quebra um pouquinho Esse gesto Aqui assim Que às vezes ele fica Muito forte Muito marcado Eu percebi no meu também Quando eu fiz Então A gente pode entrar Com um pouquinho Uma borracha E interromper Essa forma O olho lê O olho faz O fechamento Da forma Mas aí ele vê também Essa brincadeira Do gesto d'água Tá bom? Para os outros Deu certo Deixa eu fixar Aqui Isso 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 Você tá mutada Então não escutei O que você falou Isso Isso Tá Aqui Eu diria pra você A mesma coisa Aqui eu falei Pra Rosa Tá? Você pode deixar Um pouquinho Mais nítido Essa Esse gesto Aqui Em volta Da pedra Tá? Pode ser um pouquinho Mais escuro Onde a pedra Encontra com a água E mostrar um pouquinho Esse redondinho Ajuda Pra gente ter a sensação De que Isso tá dentro Do líquido Sabe? Dá pra entender Mais alguém? Eu Isso Érica Lindo Eu senti falta Daquela borracha Fininha Sabe? Isso Pode ser também Pode ser Muito bom E aqui E aqui Eu pus O branco Isso Lindo Lindo Muito lindo Ótimo Ótimo Esse branco Você pode colocar Um pouquinho Entre as árvores Lá atrás Também Sabe? Como se fossem nuvens E aí Isso fica Refletido De um jeito Bem bonito Muito bom Muito bom Isso mesmo Então eu vou Para a gravação E Ai que lindo Mônica Isso mesmo Humildade Quietude As nuances Delicadas De luz Isso é água Isso é água Água tem algo Do É Tranquilidade Né? Tem um movimento Que é um movimento Tranquilo Claro A gente não está Falando de tsunami Aqui Mas tem algo Da delicadeza Da água Que pode ser Algo bem gostoso Da gente Carregar Nesse intervalo Até o nosso próximo Encontro Tá bom? Eu vou parar Graças Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Espero que vocês Se divirtam Olhando Para a água E descobrindo Maneiras De como ela Tudo que a gente Fala aqui É só a pontinha Do aspecto Porque depois A prática E a observação Ao longo Da vida Do tempo É isso que vai Trazendo Esse Esse maravilhamento Essa é a palavra Que eu quero Que a gente Sempre Carre Tá bom? Muito, muito Obrigada 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 Obrigado.